e bem pessoal vamos de btc no fim de tarde desse sábado 6 de maio agora na Espanha 22 horas e 7 minutos no Brasil 17 horas e 7 minutos gente aqui no gráfico de quatro horas ancorado pela banda de ver o app semanal a btc nessa agulhada veio dar um beijinho aqui na linha d'água mas o corpo real ainda tá se segurando no patamar da própria ver o app semanal de uma maneira geral essa mínima semana que a gente protagonizou poucas horas atrás em 28.300 ficou ascendente em relação a mega agulhada do dia 3 de maio que bateu 28113 e que por sua vez também ficou ascendente em relação a mega agulhada de um de maio que bateu 27666 então 27666 depois fizemos o fundo em 28113 depois fizemos um fundo fundo hoje em 28 e 300 segue ainda fundos ascendentes os topos também aí estão ficando flat então isso aqui é a nossa resistência mais imediata vocês vejam que bateu ontem na máxima em 29.820 que foi a aresta superior dessa dessa cunha triangular de caráter ascendente com a linha superior flat e a e a base formando fundos ascendentes então agora provavelmente a gente vai perder amplitude movimentacional ficar pipocando aqui entre esse patamar de 28 e 800 28 e 900 e tentando furar 29 700 29 800 como a gente fez ontem por volta das 21 horas aí do Brasil a gente bateu 29.820 a gente tá perdendo amplitude movimentacional se encaminhando para o bico de uma figura triangular no diário a gente protagonizou mais um pavio aqui que avançou para cima da nossa LTB que era esta superior da cunha no diário hoje a mínima de um beijinho aqui na linha superior da nuvem essa mínima de hoje em 28 e 300 sentiu a refração da nuvem como eu reportei nas análises anteriores a nuvem quanto mais espessa ela for maior é a função de suporte ou resistência como a gente está transitando por cima a função de resistência ficou muito mais latente no squeeze a gente tá uma barrinha de criar uma bela amplitude ondulacional compradora no Entraday a btc basicamente esgarçou a Laura aqui ó e já tá voltando para ver o ap agora o próximo alvo é 29.100 boa parte dos sinais ofertados hoje no copo três já fecharam alguns estão em aberto vão fechar quando a gente bater aqui no patamar da ver o ap outros vão fechar um pouco acima mas com certeza agora que a gente está nessa cunha triangular e que vai buscar aqui no quatro horas 29 mil e setecentos 29 800 vai tudo fechar ganhar no game com o lucro no bolso dos assinantes na seara fatica traders de btc afirmam que essas essa pernada essa sequência ondulacional de eliot que a btc tá desenhando vai levá-la 63 mil dólares no mínimo no patamar da máxima de todos os tempos e associação brasileira de bancos vai formar um consórcio para se candidatar a participação no projeto piloto do real digital a ser ofertado pelo Banco Central do Brasil enfim bancos brasileiros vão acabar se tornando de faz exatamente como todo o sistema financeiro global e essa última sexta-feira 5 de maio ontem presenciou a mais a sexta maior corrida de rico é retirada de btc das retinas na história em 5 de maio ocorreu a sexta maior saída de bitcoins das retinas e enfim fica para para o escrutínio de cada um o fato é que isso é outro sinal forte de fundos inclusive isso é uma prova cabal de que os institucionais seguem investindo comprando o btc na seara geopolítica e finanças internacionais republicanos do senado norte-americano dizem não ao qual a qualquer aumento incondicional do limite de endividamento da administração federal norte-americana ele se opõe a permitir uma votação de uma legislação que aumente o teto da dívida sem restrições e eles estão pressionando os republicanos da câmara na câmara os republicanos controlam a casa é lá que tá sendo travada a batalha da administração joe biden contra os republicanos no senado os republicanos são minoria mas eles estão pressionando os republicanos da câmara a não aceitarem o acordo proposto pela administração joe biden eles querem cortar na carne e evitar que a administração joe biden tenha dinheiro para fazer qualquer investimento mais massivo vamos ver como isso vai se desdobrar é possível e até muito factível que a administração federal norte-americana até o dia 1º de junho alguns falam até antes disso até o final desse mês fique sem dinheiro e entre num inédito default um calote literal literalmente da administração federal norte-americana e o rei charles terceiro é coroado mas há problemas junto à sociedade o fato é que a a a sociedade atual britânica não é ainda não se adaptou a a a a a toda essa nova conformação é a o brexit a saída da do reino unido da união europeia jogou o reino unido é numa numa pressão brutal em termos de é tributários é em termos de emprego muitos britânicos eles tinham empregos fora do reino unido trabalhavam na espanha na França na Holanda e até agora todo esse povo tá tendo que voltar para o reino unido os jovens estão absurdamente insatisfeitos porque basicamente eles não encontram e mais não encontram mais emprego na na economia do reino unido toda essa insatisfação tem pressionado muito a monarquia a qualidade de vida dos britânicos caiu absurdamente hoje eles convivem com uma inflação que é uma coisa inédita para os britânicos é é uma nação que tem muito menos deferência a monarquia do que quando a elizabeth segunda tomou pé foi coroada assumiu a titularidade do trono britânico e outra alguns analistas dão conta de que só a monarquia britânica só se sustenta porque o titular do trono também é o chefe supremo da igreja anglicana e os britânicos são muito arraigados a ao a sua igreja anglicana e os jovens procuraram muito a religião por conta da pandemia talvez seja isso que ainda esteja sustentando a monarquia britânica pelo fato do charles terceiro ser também o chefe supremo da igreja enfim vamos ver se a monarquia consegue aí se manter viva porque existem muita existe muita oposição a monarquia britânica e a sociedade não não está feliz por assim dizer e a Ucrânia afirma ter derrubado um míssil hipersônico é russo segundo a o alto comando da Força Aérea Ucraniana eles se valeram de um míssil norte-americano Patriot para derrubar um míssil hipersônico King Hal que é russo e foi confirmado inclusive por autoridades americanas é enfim vamos ver como essa esse conflito vai vai segue escalando em termos de gravidade mas enfim agora a Rússia é se valendo de mísseis hipersônicos é bizarro que é o nível de gravidade desse conflito só vai escalando em algum momento os aliados ocidentais europeus da Ucrânia é vão acabar cobrando é da da Ucrânia uma resolução para esse conflito porque tá consumindo muito dinheiro tá consumindo insumos militares tá consumindo inclusive é capital político a Polônia por exemplo proibiu agora há poucas semanas atrás a importação de qualquer grão da Ucrânia porque os agricultores poloneses fecharam todas as estradas e falaram que é inadmissível que eles paguem com o próprio bolso por uma guerra que não é deles o governo polonês disse que se as que se a Ucrânia não for ajudada essa guerra pode bater as portas da Polônia mas os agricultores não entenderam dessa maneira e eles falaram que não iriam pagar com o próprio bolso por uma guerra que não é deles e agora a Ucrânia não tem mais para onde colocar tanto grão porque a Polônia não aceita mais a entrada de grãos ucranianos ou seja a gente tá tudo virando tudo vai acabar tendo um custo político muito alto o fato é que o Putin parece que tá jogando uma guerra de xadrez com o ocidente ele parece que vê o tempo a seu favor enquanto que a Europa Ocidental principalmente percebe que quanto mais tempo durar a guerra do Putin mais eles vão sangrando enfim gente o mundo tá maluco tá virado numa hecatombe nuclear a btc aqui no quatro horas segue desenhando uma cunha triangular o candle aqui de quatro horas que se formou agora tá fortemente engolfado pelo anterior tá travado na própria ver o ap semanal no diário a gente aqui eu tô no seis horas ancorado pela banda de ver o ap mensal a gente travou exatamente nessa queda na própria ver o ap mensal fizemos a mínima ali exatamente em 28 300 e buscamos rapidamente o patamar de 28 700 no diário a gente estressou novamente a aresta superior e é bem provável que agora e se aproximando da nuvem a gente sofre aquela repulsa magnética que vai levar a btc para 36 mil dólares na projeção a nebulosidade perdeu espessura mas tá com ambas as linhas embocadas para cima o que denota que os compradores ainda estão no controle da btc da então então pessoal se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria btc fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo até amanhã fiquem com Deus grande abraço